Olá, tudo bom? Professor Evandro Ferreira, W.A. Mais uma vez com vocês, o Caim, em satisfação de estar aqui partilhando, aprendendo, ouvindo sugestões, ouvindo críticas, elogios, comentários, pessoas falando nossa, estou aprendendo com esse novo método aí, seu método, o método da Alice, estou gostando demais. E hoje vamos trazer o quê? Divisão de frações. Professor, sei que o número em cima e embaixo, ela é difícil, imagina com frações. Mas nós desmistificamos esse negócio de ser difícil. Vejam os vídeos anteriores da multiplicação de fração, da adição de fração e da subtração de fração. Então, eu não vim aqui para deixar vocês com mais medo da matemática. A matemática agora vai ser decodificada através do método do Alife de partilhar com vocês. Desde já, vou fazer diferente, hein? Já deixe seu joinha quem assistiu as aulas, se inscreva, compartilhe com os amigos, chame eles para assistir com vocês e vamos trabalhar com divisão de frações. Vamos embora? Vem cá. Ah, professor, mas só tenho um tempo de aula de novo. Era um tempo de aula naquele dia, é um tempo de aula agora. como resolver tudo tudo, como explicar, como fazer, mostrar para o professor. São muitos alunos na sala de aula, a sala é grande. Você vai ser o primeiro a acabar a tarefa da sala de aula e vai ser a primeira pessoa que vai mostrar para o professor porque você está estudando com o professor Evandro Ferreira e WA. Então, aqui, como é que você vai fazer? Se liga. Vamos fazer aqui embaixo. Na divisão de fração, nós repetimos a primeira, invertemos o sinal e alteramos a ordem da segunda. Inverte a primeira, gente. Repete a primeira. Vai ficar 1 sobre 2, né? Repete a primeira. Troca o sinal. Está dividindo a divisão. Toda a fração é uma divisão. Então, inverte o sinal e a operação é uma inversa. Multiplicação. E inverte a segunda. Quem está embaixo vai para cima. Quem está em cima vai para baixo. Então, vai só multiplicar. É comum chegar a ser agora a multiplicação de frações. Professor, isso não. Assista o meu vídeo da aula anterior. Está certo? Multiplicação de frações. Então, 1 vezes 3, 3. 2 vezes 1, 2. Sobre 2. Acabou. 3 sobre 2. Resolveu? Professor, nossa, eu penso aqui em 3 minutos. Não, não estou. Vamos fazer mais rápido para você mostrar para o professor. Ganhar um visto. Depois, ganhar um pontinho ainda. Joinha, coelho, né? Olha aqui, repete a primeira. Cinco décimos. Troca o sinal. Aqui ela dividir. Vou multiplicar. E inverte a segunda. Quem está em cima. Quem está embaixo para cima. Está vendo o numerador? Dividido por quem está em cima. Vai para baixo. Numinador. Mas, professor, ficou grande. O senhor agora atrapalhou com a minha... Não atrapalhei ninguém. Não, gente. Olha aqui. O 15 eu posso dividir por 5. Né? E vai dar o quê? Não, vou fazer melhor aqui. Para ficar mais facinho aqui ainda. O 5 eu posso dividir por 5. Dá 1. Tá? Então, o 10 também eu vou dividir por 5. Vai dar 2. Olha que bacana. Ficamos aqui com 1 vezes 15. Não é isso? 1 vezes 15. Que dá 15. Sobre 2 vezes 2, que dá 4. Como nós não podemos dividi-la, nem simplificá-la, se tornou uma fração irredutível. E nós resolvemos. Professor, essa aí eu fiz em 2 minutos. Olha, já são 5 minutos. E aprendendo. Então, agora você vai aprender a fazer a última bem rápido. E vai ser o primeiro aluno, a primeira aluna a mostrar ao professor que você fez. Professor, essa aqui está grande o número. Está nada, gente. Olha só. Olha que interessante. Se eu pegar o 24 e dividir por 8, por que 8? Por que ele está dividindo 8 e 8 é por 8? Professor, é mesmo. Eu posso sempre ficar já lá em cima? Pode. Vai ficar lá em cima. 24 por 8, 3. 8 por 8, 1. Sobre... Olha lá. O 2. Vou simplificá-la. O 2. Vou simplificá-la. O 2. Sobra quem ali? 2 por 2 dá 1. 6 por 2 dá 3. Nossa, professor. Agora faz tudo a minha vida, hein? Por quê? Ficou pequenininho. Agora está tranquilo. Então, olha. Aqui embaixo, olha. Repete a primeira, que é 3 sobre 1. Inver... Troca o sinal. Divisão, a multiplicação. Inverte a segunda. Sobe o 3. 3 vezes 3 vezes 9. Sobre 1. Eu procuro 9. Ou 9 sobre 1. Igual a 9. Como achar melhor o negócio é fazer. Ele fala assim. Professor, olha aqui. Em 9 minutos, em 7 minutos, eu terminei. Pode dar o visto? Duvido. Deu o visto? Acabei. Eu confirmo que está certo. Duvido. Deixa eu ver, então. Está certo aqui. A sua aqui está certa. Essa aqui deu certo. Nossa, como é que você resolveu tão rápido? Porque eu aprendi com o professor Ivão do PNWA. É o famoso método... Da... Ali, se não falha, você ganha a vista e fica bem visto, professor. Do mais. Se gostou, joinha. Você que não deu joinha no começo, dá um joinhazinho agora. Comentário. Se inscreva no canal. Compartilhe com a tia. Curtir com a avó, com o vô, com o amigo, com o vizinho. Com os coleguinhas da sala de aula. Com todo mundo. E fica bem com o seu coração. Que Deus vai te abençoar. Um abraço. Já almocei. Já lanchei. Já jantei. Agora o tio vai dormir. Tchau. Tchau.